O cenário é aberto. Não, não, não. Então, é uma luta que acho que os dois personagens são bastante rápidos. Os dois personagens querem ficar na cara, os dois querem pressionar. Eu imagino que tem um jogo bastante parecido. Então, eu acho que vai ser um rushdown do ambos lados. Vamos ver quem vai conseguir. São dois personagens explosivos. Bate o counter hit ali, o dano é alto. É, o counter hit, o jogo de counter da Joza é extremamente forte. É isso que ela quer, você aperte o botão e ela é forte. Ainda mais depois dessas string 1, 2, 2 aí, não pode apertar. Ela é um hit mais jovem. Não pode cair de nada. Vamos ver as quatro ali. Vamos embora, galera! As quatro orbital, ó. Mas também ele gosta do orbital, né? O caralho meio do dano na cabeça. Agora tá ligado ali na cabeça. Vamos ver uma coisa aqui. O caralho meio do dano na cabeça. O deusas corpem do deusas, o deusas empurrou. É aquilo. É isso aí! É isso, guaraná. O deusas tempestas de acai em dois. Foi tudo em frente de dois quatro ali. É o deusas confonduções de acai em um inimigo. O deusas ferramentos de acai em um pitiful. Ele está albитиado ali. O deusas corpem do deusas. É, doas corpem do deusas. O doas corpem do deusas. O deusas corpem do deusasom. Muito bom, já ganhei esse tipo assim dentro do aparelho. Orbital! Desperto agora nas ruas ali. Gabriel, eu tô em pesquisa e cheguei o coelho da manga ali. Mas tá, ele tava realmente brigado, né? Vamos ver se ele conseguiu. Acabou tomando um... Vai cair desse carro, né? Pra cima, esporta um de pesquisa. Opa, tomou e corta. Atrasou, travestência. Se estudando. Buscaute de novo. Guaraná, 1 a 0. 1 a 0, Guaraná e a torcida tá aqui, né? Vibrando. E a torcida... E a torcida vibrando. Parece até o Orlando. Pode tocar, mas ele vai ligando, Guaraná. A outra vai ser... Eu não sei de nada, cara. Pergunta pra ele. É o Bracket. Não tô ligado. Não tô ligado. Não foi o personagem hoje. Vai abrir a Tony. Vai arriscar aí com a Lisa, né? A Lisa tem... Tem um bônus do SS, né? O SS dela é muito bom. Segundo o melhor do jogo aí. Ela voa, né? Tem um monte de coisa diferentes. Ela consegue tirar alguns gols, né? O jogo de Poké é um jogo mais cadenciado, né? De Poké, de controle de tela, controle de... 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 Vou ver o que o Thiago consegue, que o Gabriel consegue trazer com ele. Viez. Ressめ. Que a torcida dois ali. Gente, isso é diferente , dá uma paixinha de controle -, quando ooublia vai comer Leisti, E eu não desculpe o Guará. Boa! Ele vai não aparecer lá. Levou. Opa, boa! Muito bom. Muito bom no ABL na recuperação ali. 1 a 0. Vamos ver se a Liga continua mostrando uma boa adaptação aí. Vai fazer o... Acabou errando o Guará. Defendeu o low muito bem. Sempre nos tokens, né? A dúvida é um pouco. Quem não tem risco, né? A intenção dela acertar uma coisa depois não tem risco. Ronda 3. Fute. Agora ela consegue na recuperação aí. Fazer um a 1. Vendo o Powercrust. Chegou um bloco. Não puniu. Opa! Opa, aparelho. Vendo mais ou menos ali. Vendo a ninja. Uma golzinha agora. Tá no reis de Gabriel. Tá no reis de Gabriel. De B4. Vendo a pessoa ali. Um... Um chato aí. Defendeu um pouco por um Guará. Eu tô lowzinho. Já deu uma situação muito difícil na parede. O que pode vir a ser a última no Guará Ele tá defendendo muito bem ele. E sabendo as horas de ir pra cima e de acertar um count muito mal. A alma. Apesar de dar pra baixar, né? É um golpe que pega as esquivas, né? Aquela roda. Os famosos RON. Acertou esse 2x counter. Vai converter, vai levar na parede e matou. 2x0. Guaraná 2x0. Que... Que round que ele fez agora. O que o Bruno vai fazer agora? Ele vai voltar pro Lauro. Ele vai com o Alvaro ali. Agora... Bolivão. Ih, deu. Eita... Chamou na xixinha, mas... Não troca de ex. Não quis perder tempo. Já vai continuar aí. Já vai virar agora. Nossa, aqui o remete ali. Opa! 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 Comendo! oldeiro... Pode errar. Comendo! Outra Rosinha. Comendo! 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 Um anoiteiro vai terminar um round e veio pra cima do Gabriel. Gabriel já conseguiu meter a primeira aí já. Está em cima né? Nele quer um jogo mais cadenciado realmente. Acetou um launcher, quer mandar pra parede. Quer fazer dano alto. E a intenção não é deixar o jogo respirar mas... É isso que a Jose quer fazer com você, né? Ela tem muito alto de counter. Você tá mandando pra fazer. Você tem nem os gols. Não pode dar espaço pra gente criar, né? É, se ela cria, ela começa a levar muito counter. Apesar do dano baixo. A princípio, ela acerta muito. O dano dela fora do counter é baixo. Que space do Guaralha, assim. Um controle de espaço muito bom. Consegue por um... Mostra CD3 counter-hit. Ou CD3. Nossa, é isso, nossa. Tem que jogar em causa. Tentou se levar, o pato parede não conseguiu. O BR3. Opa, tá ligado o Guará. Tentou punido e pôr agarrar uma demora. Tentou punido e pôr agarrar uma demora. Vou meio que saca do Guará. 2x1. Já começou o DF2 aí. Que é um golpe de Highcrush, né? acaba fazendo max damage do Guará com pressão, muito difícil para o Tony agora sair dessa posição no aparelho, quer acertar a conta de qualquer jeito, o Guará entra pra cima, como é que ele vai fazer, como é que ele vai fazer agora? Deu 2 minutos a Red Cross, o Tony deu um Red Driver, o Tony acabou caçando o Red, perde aquela vantagem de dano aumentado que ele tinha. Não acabou ainda, não acabou ainda. CD 4 do Guará, 3 a 0. O Guará não sinal da última única ali, o cara começou...